Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, sempre em dois horários. Está bem? Você, se não assistir de manhã, assiste de tarde. É a mesma coisa, o programa repete. Então, vocês já sabem que podem assistir o programa em duas ocasiões. E se mandar, isso aqui é um programa de perguntas e respostas, hoje nós vamos tratar de direito de família e sucessões. E eu já já vou dizer para vocês quem é que está aqui comigo para responder as perguntas de todos vocês. Falando em perguntas, elas podem ser enviadas para os seguintes endereços. Nesse que estão aí na tela, vocês podem mandar para o nosso e-mail ou então para o nosso WhatsApp. Agora, se quiser assistir o programa ao vivo, aí vocês entram no site da TVE e clicam ali em TVE ao vivo. E daí você fica assistindo o programa. Está bom então? Eu falei que hoje nós vamos tratar de direito de família e sucessões. E eu tenho um prazer muito grande de receber aqui, ela fica preocupada com a câmera, que se vai ficar muito bonita, se não vai ficar... Não, mas ela fica sempre bonita. A doutora Solange Guinteiro. Boa noite, doutora Solange. Tudo bem? Olá, Machado. Tudo bem? Como é que estamos? É só um detalhe, né? É claro, só um detalhe. É verdade. A doutora Solange vai responder as perguntas hoje, como ela é professora também lá na UBRA, ela vai responder as perguntas aqui que nós temos sobre esse assunto tão importante que é o direito de família e sucessões. Pois é. Vamos lá. Primeira pergunta. Vou botar os óculos aqui, porque sem os óculos eu não consigo ler nenhuma pergunta. É questão, não sei se é da idade isso, mas... DNA. Ah, DNA. Data de nascimento adiantado. Data de nascimento adiantado. Então tá bom. O Paulo de Canoas, quem está desempregado, quanto teria de pagar de pensão alimentícia? Tem que pagar alguma coisa, doutora Solange? Olha, Paulo de Canoas, sim, tem que pagar. Mesmo que esteja desempregado, sem vínculo empregatício, ele tem que pagar. Se ele tiver filhos, não repere na pergunta que ele nos fez, mas tem que pagar sim. E hoje, não existe na lei um percentual de alimentos. Então, decisões dos magistrados e jurisprudência também, eles, na maioria das vezes, eles, se a criança tem necessidade ou não, eles fixam em 30% salário mínimo. Quando ocorrer o desempregado, porque ele tem que exercer a atividade, por quê? As obrigações com as crianças têm que ter, com os filhos têm que ter. Aí, criança, adolescente, tem que ter. Então, mesmo o desempregado, ele tem sim que pagar pensão de alimentos. E o juiz, analisando a necessidade, a possibilidade, ele fixa dentro, mais ou menos, de um patamar de 30%. E tem um detalhe, se ele tiver mais filhos, ele vai diminuir isso. Ah, tá. A pergunta agora é de uma anônima. E ela diz o seguinte. Tenho 15 anos. Eu e meu namorado queremos casar. Só que os meus pais não aceitam isso de jeito nenhum. Só posso casar com o consentimento deles? Pergunta a dona, essa pessoa anônima. E ela quer saber o que ela faz, doutora Solange. Ela não pode casar. A nossa legislação civil diz que a partir dos 16 anos, com autorização dos pais. A partir dos 18 e 5. A partir dela, com 16 anos, ela tem que ter a autorização dos pais. Aí, minha querida, assim, aguarda, né? Um pouquinho, até para regularizar a situação aí. É o que ela vai ter que fazer. Tá vendo só? Então, tá. Já nem se identificou aqui. Então, para essa pessoa que fez essa pergunta, é que a resposta da doutora Solange foi exatamente essa. A pergunta agora é do Juvenal. Ele diz o seguinte. Eu morava com meus pais, porém, os dois morreram. São cinco filhos. E o terreno tem duas casas, mas é área verde. Na verdade, uma doação do prefeito há mais de 30 anos. Quais são os meus direitos? Eu preciso sair de casa? Todos os outros têm suas casas. E o Juvenal também vai precisar sair de casa, doutora? Aí, ele fez duas colocações importantes até, né? Que uma reflete na outra. Ele referiu que seria área verde. Então, área verde, a propriedade, no caso aí, é do município. Pode ser do Estado, União e Município. No caso aí, especificamente, é do município. E depois, em seguida, ele nos diz que fez uma doação. Então, o que a gente tem que verificar em relação ao primeiro? Se for área verde, eles detêm só a posse, não detêm a propriedade. E aí, não há inventário de quem não é proprietário. Até para deixar bem simples, assim, para você ter um entendimento mais rápido. E se, por exemplo, a prefeitura tiver doado e, às vezes, ela regulariza a situação, passa, escritura, faz tudo, aí, sim, tem que fazer o inventário e partilhar entre os herdeiros do falecido. Se a prefeitura passou, vamos dizer assim, fez essa doação que ele referiu. E aí, sim, vai ter que fazer o inventário. Por enquanto, só detém a posse. Então, é conversar. O que seria? Não se partilha propriedade, que não é. E, sim, a posse. A construção, sim. A construção feita em cima da área verde, se for área verde, e ainda não for propriedade deles, aí vai, sim, realizar a partilha. Acho que seria um bom senso aí, agora, só. Vamos para o bom senso um pouquinho também, né? Os irmãos, né, verificarem. Sair de lá, ele não precisa, porque ele detém a posse. Eu estou vendo aqui, doutora Solange, que tem várias perguntas aqui como anônimo. A pessoa não gosta muito de se identificar quando fala, assim, em público sobre os direitos de família? A nossa audiência é muito boa, sabe disso. Eu sei. E, de repente, eu, pelo menos, eu gostaria, eu iria me identificar. Mas, às vezes, as pessoas ficam constrangidas até na própria família. Esse mesmo que nos fez agora, de repente, está preocupado e não tenha falado ainda para os seus familiares que ele está preocupado, se vai ter que sair de lá ou não. Até para não trazer à tona, acho que algum conflito, vamos falar assim. A próxima pergunta é de um anônimo, claro, né? Tenho uma união estável há dez anos com uma pessoa, mas não moramos juntos. Há cinco anos, mais ou menos, iniciei um segundo relacionamento com uma outra pessoa, mesmo ainda mantendo uma relação com a primeira. Também não moramos juntos. Também seria uma união estável? Como fica a questão dos bens, doutora Solange? O homem gosta de ter bastante... Isso, assim, vamos por, né? Primeiro uma coisa, depois outra. Bom, assim, ó. O que é a união estável? A união estável caracteriza como se fosse um casamento. Casamento, sabemos que não podemos ter dois, mas vamos voltar aqui hoje na realidade do direito das famílias. Se ele provar a união pública notória entre a sociedade, isso é uma união estável, dependendo do período que fica, o união estável. E aí o que a gente percebe do nosso telespectador aí é que ele tem uma outra união estável. Então, o que a gente tem? Em relação aos bens, certo? O que nós vamos ter que fazer? No período em que esteve com a primeira, vamos colocar assim, não temos nomes, o que adquiriram na constância da união, certo? E aí é o que vai partilhar em relação aos bens. Relativamente com a segunda, que parece que não é a segunda, é com o comitante, a união estável é com o comitante, aí também tem que saber o que adquiriram. Em princípio, na lei não há essa possibilidade. Mas como o direito das famílias, ele está sempre crescendo, buscando, regularizando a situação de fato, o que se tem? Tem uma decisão, sim, do STJ, eu até tenho um caso desse no escritório, certo? Onde, como é que ele vai conviver com as duas ao mesmo tempo, o que nos parece que é aí, durante cinco anos, ele tem uma com dez e outra com cinco, ao mesmo tempo. E aí vamos ter que provar nesse processo o que eles realmente adquiriram em comum, em relação aos bens. Pois é, então, esse tem razão em se manter anônimo aqui, porque, afinal de contas, só não vamos chegar aos 15 anos, aos mais de 20 anos, porque daí o perigo é uma outra, uma outra também para a união estável. Temos aqui a pergunta da Cristiana, de Porto Alegre. Recebi no mês passado uma herança. Queria saber como fica a divisão de bens, caso eu tenha, que eu venha me separar do meu companheiro de 20 anos. Ele terá direito ao que recebi como herança? Pergunta a Cristina, aqui de Porto Alegre. Cristina, assim, o casamento normal, ou seja, o que é o casamento normal? Até me expressei mal. O regime do casamento, o normal, é o regime da comunhão parcial de bens. Então, tudo aquilo que adquiriu, na constância do casamento, é o que partilha. Doação, herança, não se comunica. Então, o que acontece? Se ela é casada pelo regime da comunhão parcial de bens, os bens de herança não se comunicam. Ou seja, se for se divorciar, se for se separar, dissolver a união, aí não entra nessa partilha de bens em relação. Mas, se for o regime da comunhão universal, que antes de casar tem que fazer um pacto antinupcial, e claro, tem requisitos, mas não é o caso aqui, faz o pacto antinupcial, aí ele vai ter direito à herança, à doação, antecipação de legítima, tudo o que não foi construído durante o casamento, constituído durante o casamento, em relação aos bens. Vamos fazer o seguinte, doutor Solange, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem pequenininho mesmo. É só o tempo da senhora tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta. O programa é Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública aqui da TVE. E hoje nós estamos tratando de direito de família e sucessões. Estou conversando aqui com a doutora Solange Guinteiro, que é especialista nessa área como advogada e também é professora universitária. Está bem? Então vocês façam as perguntas com tranquilidade, que sempre teremos uma resposta bem dada aqui pela professora Solange. Lembrando que as perguntas de vocês podem ser enviadas para o nosso e-mail, que está aí na tela, ou para o nosso WhatsApp. Sempre que vocês quiserem, podem perguntar. Não precisa ser exatamente sobre direito de família e sucessões, mas de preferência sim. Doutora Solange, a pergunta agora é de uma pessoa anônima. E ela diz o seguinte, casei com um estrangeiro aqui no Brasil e fomos morar no país dele. Temos um filho que nasceu no Brasil. Agora, depois de dez anos de casamento, estamos nos divorciando e voltei a morar na minha terra. Vou ter direito aos bens que adquirimos no país dele? Não registramos o casamento por lá, só aqui. E daí, doutora? Bom, assim, relativamente, ela deve estar se divorciando por aqui, que pode. Não tem problema nenhum, é competência também aqui. Os bens que foram adquiridos no exterior podem sim ser partilhados, mas vai ter que ser na legislação de cada país. E se ela não registrou, ela vai ter que registrar o casamento aqui feito, no Brasil, registrar no país, que ela não chega a referir. Qual seria o exterior? Então, respeitar sempre a legislação de cada país. Então, resumindo assim, ela terá que registrar o casamento dela, foi feito aqui no Brasil, terá que registrar lá, por exemplo, Portugal, vamos dizer que eles estejam morando em Portugal, tem que registrar lá. Tem, tem que registrar para dar efeitos. Por quê? Quando a gente tem um divórcio, tem patrimônio, nós aqui no Brasil, eu até conheço as legislações, nós temos que pagar imposto, se acessão, avaliação de bens, em relação ao patrimônio. Então, por isso que cada legislação tem a sua lei, sua legislação, para ver se tem que pagar ou não os impostos. Tem uma outra pergunta aqui, é da dona Clarice. Ela diz o seguinte, estou namorando um primo de primeiro grau e queremos nos casar, só que todo mundo diz que não podemos, pois somos parentes. E a dona Clarice quer saber se isso é verdade, doutora Solange. Olha, pela legislação, não. O que não pode, até, para chamar a atenção, entre primos, não. O que não pode são os irmãos bilaterais, inclusive os sócio-efetivos, que não é nem consanguíneo. Então, a lei veda, mas primos, não. Primos não gera vedação nenhuma. Como eu não tenho prima nenhuma, e só tenho a Ana, quer dizer, eu tenho umas primas, mas são todas casadas, então vou ficar aqui só fazendo as perguntas para a doutora Solange. Tá, Ana, faz de conta que a Ana não ouviu isso aí. Tá, tem, tem. A próxima pergunta é de uma pessoa anônima. Minha mãe era separada judicialmente do meu pai, que faleceu há pouco tempo, e tinha uma companheira. Agora, como fica a situação legal da minha mãe? Vai ter direito a continuar recebendo a pensão? E a companheira dele, como fica? Bom, aí, assim, é importante, ela é separada judicialmente, então deve ser há bastante tempo, que antes existia separação, hoje não existe mais. Hoje é divórcio, né? Para que ela tenha direito à pensão previdenciária, porque agora muda a natureza jurídica. Antes era pensão de alimentos, fixada com a separação, hoje é pensão previdenciária. Então, como fica? Se ela ficou com direito a alimentos lá na separação judicial, ela terá também direito à pensão previdenciária. E se ele tiver uma companheira, aí eu rateio, ou seja, dividido em partes iguais. a pensão previdenciária. Ah, então ele vai ter que dividir essa pensão que ele vai receber da Previdência, ou que ele já está recebendo da Previdência, ou que ela já está recebendo. Ele faleceu, né? É, porque ele faleceu, né? Então, ela fica recebendo a pensão previdenciária também. Isso. Não, assim, cessa, porque alimentos, por isso que eu falei em natureza jurídica. Alimentos, alimentos, né? Então, como ela ficou com direito a alimentos, lá perante a Previdência Social, ou seja, lá qual o regime, comprova que ela era dependente dele, recebia, dependente não, ela, um dos dependentes, recebia pensão de alimentos, ela terá direito à pensão previdenciária. Eu sei que essa questão aí da pensão previdenciária, não tem muito tempo, mas tem muita gente, já que procura a senhora lá no seu escritório para saber disso, doutora? Sim, porque o que acontece, né? Às vezes, por que eu falei que tem que estar homologado por um juiz, um acordo realizado, homologado, né? Se não constar para a autarquia, no caso, seja ela qual for, né? Tem que comprovar que ela tinha direito à lei e expressa nisso. Então, às vezes, eles perguntam realmente, porque às vezes ele contribui, se separa ou contribui, não tem perante o juiz uma homologação de que ele vem pagando, ela também pode pedir, mas vai ficar bem mais difícil, que aí ela vai ter que demonstrar que ele pagava e comprovar isso. Ah, está certo. A próxima pergunta é do senhor João, que não sou eu, claro, não sou, né? Eu estou fazendo... Eu perguntaria direto para a doutora Solange, mas o João quer saber o seguinte, minha filha menor de idade herdou do avô um apartamento. O imóvel está no nome dela. Estamos querendo vender esse bem. E o senhor João quer saber se eles podem fazer isso, doutora Solange. Olha, eles, os pais, não podem vender o bem. Então, assim, vamos por partes. Então, eles, está no nome da filha, o avô deixou de herança, perfeito. O que é que eles, se porventura, eles necessitarem vender esse bem? Por doença da menina, ou da neta, se for doente, se for para a hospitalização, se ela tiver esta necessidade de vender, o que eles vão ter que fazer? Uma outorga judicial, ou seja, vai ter que entrar, um processo judicial, pedir autorização, demonstrar que, às vezes, a gente tem. Eu já tive na minha vida profissional, a menina precisava fazer uma cirurgia e não tinha condições financeiras. E aí, a gente postulou, o juiz outorgou e prestar contas também, que é bem interessante prestar contas. Também, assim, acontece, vamos dar, se tivermos tempo ainda, é importante, por exemplo, ficou em condomínio com alguém, o menor e o maior capaz. E aí, o fio, vou ficar chipófico dele até ele atingir a maioridade para conseguir vender, aí a gente também postula a outorga judicial e o juiz vai autorizar, sempre dentro da avaliação real dos bens, nada, sempre controlando. E o Ministério Público também vai fiscalizar em relação do menor. Então, a lei determina isso, isso é bem importante. E aí, o juiz autorizando, tem que prestar contas e lá fica o valor depostado judicialmente ou até mesmo comprando um outro bem, para que o dinheiro fique muito bem cuidado, o patrimônio fique muito bem cuidado em relação à incapaz. Eu gostaria apenas de salientar o seguinte, a doutora Solange e eu estamos de preto hoje, só que a doutora Solange trouxe uma echarpe aqui, que é a que ela está usando, que ela adquiriu em Lisboa, em Portugal, não sei aonde. Foi feita lá especialmente, doutora Solange? Sim, pelas portuguesas. Eu fui até lá manualmente, é um trabalho espetacular. É mesmo. Só para dizer que foi quando eu fiz 60 anos, eu me dei de presente uma viagem para a Europa. Ah, então faz pouco tempo. A próxima pergunta é do Eduardo. Meu pai de 71 anos quer casar e a namorada dele tem 40 anos de idade. Estamos preocupados quanto aos bens que ele tem. Sendo muitos bens, não, maus não vão ser. É, bom, assim, não precisa se preocupar tanto, né, Eduardo, certo? Se eles forem casar, hoje, ele com mais de 70 anos, a partir de 70 anos, até vamos colocar para todos, o regime da separação total de bens. Então, não se comunica nada, absolutamente nada. Então, fica lá. O que ele pode fazer relativamente a verificar, sei lá, ficar bem tranquilo. Não se comunica. Não se comunica. E testamento também tem que ter toda uma outra história, né, em relação se tem capacidade, se pode. Então, diga para o Eduardo não se preocupar com o casamento do pai. Tá bom, então. Ah, Eduardo, então não se preocupa muito com o casamento do pai. O regime é da separação total. Tudo tranquilo aí. Doutora Solange Guinteiro, tive um prazer muito grande em conversar com a senhora. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta. Lembrando a vocês que amanhã eu estarei aqui de volta para tratar de mais um programa nesse sentido. A todos vocês, muito obrigado e até lá. e até lá.